Pra você que se liga aí no canal do Rujú de Crateus, hoje nós estamos aqui na cidade de Poeiras a 171 km A cidade de Crateus, né? Que faz parte da grande região de Crateus Estamos aqui com o cumpade de ar, rapaz, o homem que rei pra ficar Com certeza, cumpade! Pois, cumpade, olha! Eita, que cidade linda, né? Rapaz, puja de baixo, cumpade! É, rapaz, e poeiras, né? E poeiras, cumpade! Cidade bonita, ensolarada! Cumpade, nós viemos aqui hoje pra visitar alguns pontos turísticos, não foi, cumpade? Com certeza, cumpade! É, a cidade de Poeiras que foi fundada em 27 de 10 de 1883, rapaz! Foi mesmo, cumpade? Rapaz, é ano pra danar, rapaz! É, cumpade, e tem quantos anos, cumpade? Rapaz, 140 anos de idade! E é, cumpade! É, é da idade do meu bíblio, do Teteravô! Ah, Rieco, pade! É! A cidade, olha, hoje a cidade tem aproximadamente 38 mil habitantes! Rieco, pade! Na verdade, o município, pade, né? Município, é, pade! É, município! Olha, e nós estamos aqui, que antigamente era capela, né? Hoje é a paróquia de Poeiras, né? Nós temos aqui a história pra contar, né, pade? É, Rieco, pade! 27, por iniciativa do Coronel Vicente Gomes Ferreira Torres, foi concluída a capela de Nossa Senhora da Conceição de Poeiras! Foi mesmo, cumpade? Foi! Ah, pade, é, 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 incentivou, foi, cumpade? Foi que se filiou a freguesia de São Gonçalo da Serra dos Cocos! Dos Cocos, pade! E dos Cocos logo, né, cumpade? Cumpade, deve ter muito coco lá, hein, cumpade? É, será que você ainda tem hoje, pade? Talvez, cumpade! Olha aí, pade, por dentro aí, pade, ó! Eita, que coisa bonita, né, pade? Eita, que coisa bonita, pade! Nós vamos até agradecer aqui a Deus, cumpade! Olha aí, cumpade, ó! A criação, a criação da paróquia se deve à iniciativa do Padre Francisco da Mota Souza Angelim, que era o deputado provincial, ó! Provincial, cumpade! É, cumpade! Nós vamos agradecer, né, cumpade? É, cumpade, com certeza, cumpade! Graças a Deus! Graças a Deus que a gente está aqui, né, pedir a Deus, Nossa Senhora, para afastar as invejas do nosso caminho, né, cumpade? É, muito demais, cumpade! É, cumpade, muita inveja, né, cumpade? Então, nós estamos aqui, né? Hoje é a paróquia, cumpade? Qual é o nome da paróquia? A paróquia Nossa Senhora da Conceição, cumpade! Uh, rapaz! Então, a padroeira de poeiras, né, cumpade? De poeiras, cumpade! É, nós temos uns amigos, a Giselda, rapaz! A Giselda é daqui de poeira, é a fã do rojú de Crateuza, cumpade! E é, cumpade! Uh, com a Giselda! Um forte abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço aos nossos amigos, né, aqui de poeira, né, cumpade? Daqui de poeira! É, coisa boa, cumpade! É, cumpade! Agora, cumpade, eu vou rezar aqui, cumpade! É, cumpade! É, cumpade! É, aproveitar que não tem ninguém, né, cumpade! Eu rezar, eu rezar que o Pai Nosso, Pai, Pai Nosso que está no céu, se santificado, seja o vosso nome, vereador do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assinar a terra como no céu, o povo nosso cada dia nos dá hoje, perdoar a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem está ofendido, não deixar esse cara em tentação, mas livrar o Senhor do mal. Amém, 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 ó, glória a Deus! Eu entre, cumpade, agora eu desci, cumpade! Pronto, agora as invejas, tudo... As invejas, cumpade! Tudo está ensaído, cumpade! É, que Deus Nosso Senhor desterra bem para longe, cumpade! Olha, então, e daqui a pouco, nós vamos ali visitar também o Cristo Redentor, que é... É, né, cumpade! É, o Cristo Redentor, que é a grande atração turística aqui da cidade de Poeiras, né, que fica a 171 quilômetros da cidade de Crateú, mais ou menos duas horas e meia de viagem. É, cumpade! Mas aí, quando nós viemos na jumentinha do cumpade, foi o que, cumpade? Uma hora e pouco, né, cumpade? Foi uma hora e vinte, cumpade! Ei! Oi, cumpade! Rapaz, eu vinha com os cabelos voando, cumpade! É, cumpade! Eu sou andro, você sabe como é que eu andro, cumpade! Rapaz, eu fico só me lembrando, tomara que essa bicha não espoque pneu, porque senão aí... É, cumpade! Aí pronto, acaba é tudo! É, cumpade, vai, cumpade! Mas quando eu vou, cumpade, eu faço logo a revisão completa, cumpade! É, cumpade! Olha, então nós estamos, né, na paróquia da cidade de Poeiras, né, o qual nós já contamos a história, né, que se deu em 1867 e inicialmente era... E a data comemorativa, cumpade, de 28 de 11, a 8 do 12, né? Eita! É, cumpade, eita, coisa boa, cumpade! É, aqui, rapaz, lá em Crateiro também tem, né, estação, né? Com certeza, cumpade! Era a grande atração turística e o principal meio de transporte, cumpade, antigamente o meio de transporte aqui na nossa região... E aí, cumpade, essa linha aqui, cumpade, vai, liga, liga, liga ao Rio de Janeiro, cumpade! É, isso é belo hoje, cumpade! É, cumpade, bateu longe, tem informações... É, cumpade! Olha aí, cumpade! Eita, coisa bonita, dê, cumpade! Aí! Boa, né, cumpade! É, cumpade! Tudo no asfalto, dê, cumpade! É! Aqui vai pra onde, cumpade? Nova Russa, né? Nova Russa, cumpade! É, cumpade! Eita, que coisa boa! Eita, coisa boa, cumpade! Então, nós estamos aqui, né? Eu, cumpade, nós estamos aqui na cidade de Poeiras, mostrando... Olha... Olha aí, cumpade! Olha aí, cumpade! Eita, cheguei! Cristo Redetão, cumpade! Eita, coisa boa, cumpade! Eita, cumpade, só tem uma coisa, cumpade! O que é, cumpade? Rapaz, segundo informações, como você diz... O que é, cumpade? Como você diz, segundo informações, a parraquia é um bocado de degrau, pro cara vai chegar lá em cima, viu? Olha aí, cumpade! Não diga não, cumpade! Eita, cumpade! Me bateu fogo... Me bateu fogo... Agora, cumpade! E agora, cumpade, o que é que nós vamos fazer, cumpade? Rapaz, mas agora, aproveitando a história, né, cumpade, nós vamos falar um pouquinho aqui da história, né? Você sabe, cumpade! Sei, cumpade, eu sei de tudo! Eita, cumpade! Você sabe demais, cumpade! É, onde eu vou, eu procuro as coisas, né? Eita, cumpade! Rapaz, mas eu fico pensando aqui, será que nós vamos chegar lá em cima, cumpade? Cumpade, eu já estou com a idade avançada de você, cumpade! Rapaz, aqui é o quê? Você acha que é mais de cem degrau, cumpade? É, cumpade, cumpade, pelo que eu estou vendo aqui, cumpade, é mais de cem, cumpade! Ixi, rapaz! É, cumpade, por essa altura aqui, cumpade, ó, eu já estou com medo, cumpade! Rapaz, eu já... É, cumpade, ó! Altura grande, cumpade! Ei, cumpade, tu acha que é mais de cem, ou mais de duzentos, ou menos de duzentos? Cumpade, eu acho que é mais de cem! Ixi, cumpade! É, cumpade, eu acho, né? Eu não sei! Rapaz, ei, cumpade, será que nós vamos chegar lá em VINF, cumpade, lá em cima, hein? Cumpade, vamos pedir... Para agradecer a Deus, né, cumpade? É, nós temos que agradecer a Deus lá em cima, cumpade! É! É, cumpade! Arrancar as invejas, cumpade! É, pade, é para Deus nosso Senhor desterrar as invejas do nosso caminho, cumpade! É, ô, ei, cumpade, e você sabia que o início, o início dessa construção, ela se deu no final de 1942, cumpade! E foi, cumpade! É, pah, o Cristo, o Cristo Redentor aí é, 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 o homem é antigo, viu? É antigo, é, cumpade! É, a estátua aí é antiga, cumpade! É antigo, cumpade! Olha, e foi concluído em mil novecentos e quarenta e três, cumpade! Em mil novecentos e quarenta e três, cumpade! Um ano, um ano depois da, de quando começou a construção, foi rápido! Foi rápido, cumpade! Rapaz, mas os homens construíram rápido esses degraus, né, cumpade! Rapaz, aí, construí demais, cumpade! Eu, eu sempre tinha, cumpade, eu sempre tinha vontade de vir aqui, porque... E eu também, cumpade! É, porque eu vi umas filmagens, mas o povo não fala, né, nada, da história, né? É, não fala, né, cumpade! É, aí, foi o jeito da gente vindo lá de Cratulhos pra filmar, né? Agora, cumpade, eu tô, eu tô ansioso, cumpade, é, 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 quantos degraus tem, cumpade! Ah, pah, pah, se você quiser, nós conta, cumpade! Vamos contar, cumpade! Aí, só que a gente passa o dia todinho fazendo a filmagem! Ah, é, cumpade! Aí, aí, lasca, né, cumpade! Aí, lasca, cumpade! Então, né, o Cristian Dentor, né, toda essa obra, nós tá, de braços abertos, nos esperando, né, cumpade? Nos esperando, né, cumpade? Então, começou em 1942 e foi concluído em 1943, um ano depois, né? E foi, cumpade? É, para comemorar os 60 anos da criação do município! Município! Eita, coisa boa, cumpade! É, então, ele foi construído, cumpade, inaugurado, construído, para comemorar os 60 anos, né? 60 anos, cumpade! Foi em 1883! Aí, em 1943, quando completou 60 anos... 60 anos! Aí, fizeram, inauguraram essa estátua, né? Inauguraram a estátua, foi, cumpade? Foi! Eita, coisa boa, cumpade! Ah, agora chegou no... Eita, cumpade, será? Chegou no momento principal, ó! Para chegar o monumento, os visitantes precisam subir... Olha aí, cumpade! Quantos, cumpade? Uma escada de 220 degraus, cumpade! Ah, Diego, eu estou lascado, cumpade! Eu estou lascado, cumpade! Ei, cumpade, por isso que eu... Eu estou lascado, cumpade! Eita! Rapaz... Rapaz, chegamos aqui! 220, cumpade! Eita, cumpade! 220, cumpade! 220, cumpade! Eita, cumpade! Eita! Até que o fim deu certo, cumpade! Olha aí, cumpade! Eita, rapaz! É bonito! É bonito demais, cumpade! Tem um vinho de pó aqui de cima, cumpade! Eita, cumpade! Olha aí, cumpade! Eita, cumpade! Olha aí, cumpade! Isso é novo, cumpade! Parece que vai chover, cumpade! Ah, rapaz, vai chover só aqui em cima de nós, cumpade! É, cumpade! Olha aí, cumpade! Olha aí, cumpade! Olha aí, rapaz! Mostra a cidade! A cidade toda, cumpade! Olha que coisa bonita! Tem até um açúcar lá embaixo, cumpade! Olha... Eu já estou colocando, eu vou dar de tomar banho, cumpade! Ih, não, pade! Está longe! Não dá para descer até lá! Isso é para subir e formar o seu sacrifício do mundo, homi! E, pade, cumpade! E como é que nós vamos descer, cumpade? Nós vamos descer de paraquedas, cumpade! Ah! Ei! Mas... Mas você... Só que o nosso paraquedas é diferente, cumpade! Mas você trouxe? Eu trouxe... Eu trouxe uns pedaços de saco, de feijão, de milho... De saco, cumpade! Foi! E dá certo, cumpade! Lá na feira que eu arrumei lá, emprestado... Aí eu... Eu emendei, cumpade! Para ver se a gente fazia um paraquedas! Será que dá certo, cumpade? A gente saltar daqui... Não sei não, cumpade! Aí eu... A minha mira, cumpade! Eu digo que nós vamos cair lá dentro... Vamos se jogar lá dentro daquele açúcar, cumpade! Agora eu só não sei se a gente chega lá vivo ou não, destroçado ou não, cumpade! 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 Cumpade, segundo a informação, a gente já chega vivo, cumpade! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus, cumpade! É! Então, cumpade, ó... Então, os visitantes precisam saber que... É... Para subir, o cabelo tem que ter as pernas boas, o joelho bom, né? É bem, cumpade! Aí precisa subir aí 220 degraus! Foi o que nós fizemos! Foi, cumpade! É porque a gente está em forma, né? É, cumpade! A gente está fazendo academia, né, cumpade? É, nós estamos fazendo aí... O homo já aumentou quase 10 quilos... Foi, graças a Deus! As pernas estão mais grossas, né? As pernas estão mais grossas, né, cumpade? É, os troncos de homo... É, cumpade! É, o negócio está melhorando, né? Está melhorando, graças a Deus! Graças a Deus, né? Graças a Deus! Então, cumpade, ó... O monumento, ele mede 11 metros de altura, cumpade! Ih, é, cumpade! É, mas é bonito! É bonito demais, cumpade! É bonito igual o do Rio de Janeiro, né? O Cristian adentou do Rio de Janeiro... É, cumpade! Nós temos aqui um no Nordeste, no interior do Crate... Do Ceará, né? É, do Caé... Próximo do Crateúis, né? Da região de Crateúis, né, cumpade? Bem próximo ao Crateúis, né, cumpade? É! Então, o monumento mede 11 metros de altura... Incluindo o pedestal onde está sentado, né? Que esse mede 3 metros... O pedestal é esse aqui, né, cumpade? É, cumpade! É aqui embaixo, né? É o embaixo, cumpade, esse aí... Onde o Cristo Redentor está sentado... Está sentado, cumpade! Está em pé, né, cumpade? É, está em pé, está em pé, cumpade! É, cumpade! É o negócio de estar sentado... É, cumpade! É, a idade está avançada, cumpade! É, a gente troca as palavras, né, cumpade? É, cumpade! Então, sendo esse pedestal aqui de 3 metros e 6 centímetros, cumpade... Mas o homo sabe até o centímetro, cumpade! Eita, anotou voo em tudo! Cumpade, cumpade, você está muito sabido, cumpade! É, aqui... É, cumpade! É, cumpade, você está muito sabido, cumpade! Ó, então é 3 metros o pedestal e 6 centímetros... E é, cumpade! Enquanto que a estátua mede 7 metros, cumpade! 7 metros, cumpade! E 94 centímetros! E é, cumpade! Normalmente, a distância entre os dedos é de 7 metros... Rapaz! Entre os dedos do Cristo, cumpade! Ei, cumpade! Até os dedos eu sei a medição, cumpade! Cumpade, você sabe de tudo, cumpade! Ei, cumpade, agora... Rapaz, agora nós vamos ter que descer, né, cumpade! Ei, cumpade, e agora? Agora eu estou com medo, cumpade! Agora, cumpade, você... Você agora, cumpade, vai ter que preparar agora para a queda, cumpade! Eita! Rapaz, você não quis descer de paraquedas, cumpade! E agora, cumpade, nós vamos fazer o quê, cumpade? É o jeito, cumpade! Não tem outra alternativa, não! É o jeito de descer de 220 degraus, né? É, cumpade! Rapaz, aproveitando aqui o momento aqui, que nós vamos descendo aqui, né? Eu sei que uma hora a gente chega lá no final, né? Com certeza, cumpade! Com certeza! Então, você vai metendo o dedo aí, no like, no joinha... Metendo o dedo no like, no joinha, né, cumpade? É, cumpade! Aí você que ainda não se inscreveu no canal... Se inscreva, né, cumpade! Nosso canal agora é o maior canal do Cratiú, do Cratiú, né, cumpade! Cratiú... E da região também, né, cumpade? Nós estamos chegando aí com quase 2 milhões de visualizações, cumpade! Eita, coisa boa, cumpade! É, e aí o povo está gostando cada vez mais, o povo está se inscrevendo, né, no canal! É, se inscrevo, né? E é de todo o Brasil, né? É de todo o Brasil, para todo o Brasil! E até de fora, cumpade! Até de fora, até dos Estados Unidos, né, cumpade! Até da Índia, da Arábia Saudita! Cumpade, eu acho que até do Israel, o povo brigando lá naquelas guerras... E o povo assistindo o rojú de Cratiú, cumpade! E do Japão também, né, cumpade! É, cumpade! Vai longe, cumpade! Vai longe, cumpade! Vai longe! Graças a Deus, né? Graças a Deus que Deus está vencendo nós, né, cumpade! Graças ao meu Deus! Não, depois que você chegou no canal aí, cumpade! É, graças ao meu Deus! Tudo melhorou, né? Eita, coisa boa! As coisas foram para frente, né? Eita, cumpade! Cumpade, eu estou muito feliz, cumpade! E eu também, cumpade! Estou muito feliz! Enquanto isso, nós já estamos quase chegando no final, né? Eita, pade! Eu estou cansado, cumpade! Ainda bem que você almoçou, né, cumpade! Você almoçou bem! Graças a Deus, cumpade! Porque se eu não tivesse, cumpade, eu não aguentaria não, cumpade! Ainda falta muito, cumpade! Eita, cumpade! Chegar lá embaixo, cumpade! Arribaria, cumpade! E, cumpade! Aí, na hora que a gente chegar lá embaixo, a primeira casa que a gente vê, nós vamos pegar pelo menos uns três galões d'água, cumpade, para tomar aqui... Com certeza, cumpade! É que eu estou cansado de bedão, cumpade! No sol, no sol brabo! Eita, só o grande, cumpade! É, um sol brabo desse, cumpade! É, cumpade! Não pode deixar de tomar água, não! Ah, e até porque a gente já veio lá de Crateu, né, cumpade! É, do Cateu, cumpade! Foi, cumpade! É desse jeito, cumpade! É, cumpade! E nós esquecemos de trazer água aqui para cima, cumpade! Rapaz, eu ia trazer água naquela cabaça, sabe, cumpade? É, cumpade! Aí não deu certo, não! Deu certo, não! A bicha... Aí a minha, cumpade! A minha, a minha, a minha filha foi se quebrar, cumpade! Foi! Foi, cumpade! Eu não acredito! A carreira foi tão grande que nós íamos, cumpade! Que a bicha voou, foi... O vento levou, cumpade! Foi a voar longe! Vixe, rapaz! Rapaz, pois aí, aqui tem... Eu vi... É, cumpade! É, cumpade! Eu vi, eu vi, eu vi um... Não sei se eu... Eu vi um cachorro, diz que é um guarda que tem aqui, cumpade! Ah, tem um guarda aqui, cumpade! É, um guarda... É, um guarda... Quando a pessoa desce, cumpade! Eu não sei se vai ter na volta, mas me disseram que quem fica de vigia aqui é um cachorro, cumpade! E é na descida, cumpade! É, é na descida, cumpade! As marias, cumpade, que Deus nosso Senhor nos abençoe, porque esse cachorro não morda nós, cumpade! É, porque passa pelo... Aquele negócio de detectar, sabe? Ih, é, cumpade! É, para saber se a pessoa se comportou bem... Ih, é, cumpade! É, se não mexeu em nada, no cristal adentor, não sujou as paredes, né? Ih, é, cumpade! É, mas, cumpade, parece que está limpo, né, cumpade? É, está limpo, cumpade! Graças a Deus! Até agora a gente está avistando nada, né, cumpade? Não, não, não! Está bem limpinho, né, cumpade? Está bem limpinho! É, cumpade, está bem limpinho aqui! Rapaz, acho que ainda faltam uns 90, né, cumpade? É, cumpade! Ainda faltam 90! Eu estou para não aguentar, cumpade! Não, rapaz, um monumento desse daqui não é para qualquer um cabra subir, não, viu, cumpade? É, não, cumpade! Eu vou logo lhe dizendo! É, aqui não é para qualquer um, não, cumpade! Mas, agora, só tem uma coisa, quando o cabra chega lá em cima, a vista é bonita, né? A vista é bonita, cumpade! Aí vale a pena, cumpade! Aí vale a pena, cumpade! Acabou ter vindo, viu? Vale a pena demais, cumpade! A gente tem rodado 71 quilômetros de gatilho para cá, cumpade! 171, foi, cumpade? Foi, cumpade! Foi 171! É, cumpade! Rapaz, e ainda bem que você botou gasolina na bicha! Foi, cumpade, com certeza, cumpade! Se não faltasse no meio do caminho, aí pronto, lascarra era tudo! Aí nós estávamos lascados, cumpade! É, não chegava nem aqui, cumpade! Não chegava lá nada, cumpade! Mas, graças a Deus, cumpade! Graças a Deus que deu certo, cumpade! Ah, é, missão cumprida, né, cumpade! Missão cumprida, cumpade! Olha, então, pessoal, nós estamos aqui, né, mostrando a cidade de Poeiras, que fica na região de Crateus, no interior do Ceará, né, como vocês estão vendo aí, nós já estamos descendo as escadas do Cristo Redentor, o Cristo Redentor, que é uma atração turística na cidade de Poeiras, na qual nós estamos aqui, hoje, né, mostrando as belezas, as paisagens, não só de Crateus, mas também da nossa região, né, cumpade? Com certeza, cumpade! E assim, as pessoas vão gostando cada vez mais dos nossos vídeos. Lembrando que, é, o município de Poeiras, hoje, tem 38 mil habitantes, né? 38, é, cumpade! É, aumentou, não foi, cumpade? Aumentou! E fica, né, próximo já da Serra da Ibiapaba, próximo de, próximo de, da cidade de Ipu. É, cumpade, cumpade! Ih, cumpade, não acredito! Parece que é um guarda, cumpade! Ih, cumpade! Eita, cumpade! Ih, cumpade! Só calma aí! Ah, o pai, eu não acredito não! Ah, é assim de amansa, cumpade? Olha aí! Cumpade! Eita, aí, riu, cumpade! Não, só calma! Eu não disse pra tu, cumpade? Só calma! Ih, é desse jeito que é amansa! É, assim! É, cumpade, é amansa mesmo, viu? É, rapaz! Ah, não, cumpade, eu sei a manha dele, cumpade, eu sei, cumpade! Eu sei, cumpade! Ah, pa, essa foi boa, cumpade! É, cumpade, eu sei! Ah, o homem é amansa até cachorro! Ô, homem é desenrolado, hein, cumpade! É, cumpade, tem que amassar o bichinho com carinho, cumpade! Então, é isso aí, né, nós estamos terminando de descer os degraus, né, 220 degraus, depois que nós passamos aí pelo vigia, né, grande vigia aí, nosso amigo Cachorrinho, né, que estava aí, graças a Deus que nós não mexemos em nada, fomos só pra filmar, pedimos autorização e ele deixou passar, voltar, né, tranquilamente. Graças a Deus, cumpade! Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, mostrando aí a cidade de Poeiras, os monumentos históricos e, principalmente, o Cristo Redentor, que é a atração principal na cidade de Poeiras. Com imagens de Rojô, cumpade e Jane Marques, canal Rojô de Crateus pra você, né, cumpade? Com certeza, cumpade, eita, coisa boa, cumpade, eita, cumpade, ainda bem que a gente tá aí, eita, cumpade, ainda bem... Terminando, cumpade, eita, que coisa maravilhosa! Terminamos, cumpade, graças a Deus, graças a Deus! E aí, cumpade, vamos correr pra tomar uma aguazinha, né, cumpade? Agora vamos pegar uma aguazinha, cumpade. É, tô morrendo de sede, cumpade. Eu também, cumpade. Ah, riego, cumpade.